Startup francesa de computação quântica levanta 100 milhões de euros, por Jane Lainey Lee. Componentes de computador quântico do Google e Laboratório de Santa Bárbara, Califórnia, Estados Unidos. A startup francesa de computadores quântico Pascal disse nesta terça-feira que levantou 100 milhões de euros e pretende oferecer grandes vantagens comerciais sobre os computadores clássicos no próximo ano usando os novos recursos. O investimento é a maior rodada de financiamento privado para uma startup de computadores quânticos na Europa de acordo com Jorge Oliver Raimondi, presidente executivo e cofundador de Pascal. Ele ocorre quando o colapso do preço das ações de três fabricantes de computadores quânticos de estado em Nova Iorque, Long K, Linjeti, Compuchang e Deuave, quanto um tornou-se o financiamento para o setor mais difícil. Como as outras empresas provavelmente terão dificuldade para encontrar dinheiro e assim por diante, talvez seja uma boa oportunidade para aproveitarmos os talentos disponíveis, disse Raimondi. A Reutis acrescentando que a Pascal planeja dobrar seu quadro de funcionamento para cerca de 200 neste ano. A Pascal recentemente vendeu dois computadores quânticos para o Centro de Computação de Alto Desempenho da França e Alemanha, e Alain Aspect, um dos fundadores da Pascal, ganhou o Prêmio Nobel de Física de 2002 por um experimento em mecânica quântica que lançaram as bases para a computação quântica. Os computadores quânticos podem fazer operações milhões de vezes mais rápido do que os supercomputadores mais poderosos de hoje. Quando lançarmos a próxima geração de dispositivos com centenas de qubits, espera que mil disso vai mostrar a verdadeira vantagem dessa tecnologia. Esse será o pronto de inflexão da receita, disse ele, sobre quanto o faturamento da companhia poderá acelerar. O núcleo de qubits ou bits quânticos é uma indicação do poder de processamento de um computador quântico. O bandeiro mais recente do Pascal tem 350 qubits. A rodada de financiamento foi liderada pelo novo investidor Temasek, empresa de investimento estatal de Singapura. Outros e novos investidores incluem o Fundo de Conselho Europeu de Inovação, EIC, White Ventures da Saúde Aramco e BIP France.